E aí, pessoal? Bom, vamos lá. É um assunto bem sério. Quero que vocês prestem muita atenção. Desde ontem viralizou um vídeo da Silvia Bravanel falando sobre a minha adolescência, falando sobre uma discussão que nós tivemos lá no passado. Hoje já está tudo resolvido. Hoje eu sou amigo da Silvia, da família dela. E só para deixar um ponto muito importante, porque pegaram uma parte da conversa e soltaram e, enfim, ficou muito perdido. Esse caso aconteceu. Eu fui dispensado do SBT. Tomei uma multa, uma advertência ali, mas rapidamente eles me trouxeram novamente e eu voltei para o ar. E só depois de alguns anos eu fui pedir minha demissão e saí do SBT. E foi a forma que eles tiveram para dar um jeito naquele UD rebelde, daquele UD que não estava preparado para tantas coisas. E realmente, hoje, maduro, eu enxergo isso. Tudo na minha vida foi muito precoce. Tudo aconteceu tão rápido que eu não estava preparado para aquilo. Existem coisas na nossa vida que realmente a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter um acompanhamento. E eu não tive, eu não tive. Eu tinha uma vontade, mas eu não estava preparado para aquilo, para a fama, para o dinheiro. Mas junto com tudo isso vinha responsabilidade, obrigações, cobranças. Trabalho era muito intenso e, querendo ou não, acabei perdendo a minha infância, a minha adolescência. E chegou um momento da minha vida que eu queria aproveitar. Mas nesse tempo aí, eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Aquela fase que você está bem rebelde, você está desesperado. Mas hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo que era falta de maturidade mesmo. E a gente precisa olhar para o nosso passado e aprender com aquele tempo. E falar assim, pô, já foi esse tempo. E já passou. O que eu aprendi com aquilo? Como as minhas atitudes eram fracas, sabe? Eu não pensava, eu não sentia da mesma forma que eu sinto hoje. E não entendia como eu entendo hoje muitas coisas. Eu lendo a Bíblia aqui, eu parei e pensei em muitas coisas da minha vida. Eu comecei a olhar para o... Pensando, né? Eu comecei a olhar para os meus amigos, eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a lembrar de várias coisas. E isso mexeu muito comigo. As pessoas me cobram tanto do meu passado, das minhas atitudes. Só que também esquecem. Eu não estou julgando, não estou falando nada. Mas, assim, o ser humano é falho, né? Mas as pessoas esquecem que quando você é novo, você não sabe agir, você não sabe viver. Você não passou por aquilo. Eu estava vendo a pregação do Subirá e ele falou. É a mesma coisa você pegar um cara e falar assim, ó, você ganhou na loteria. Isso acontece em todas as pessoas que ganharam na loteria. Quase todas, né? Vamos colocar todas, porque vão ficar falando. Nem todas, tá bom. Nem todas. Mas grande parte ganha na loteria e depois de dois anos, pum, queima tudo. Perde tudo. Porque elas não estavam preparadas para aquele dinheiro. Elas não estavam preparadas para aquele momento. Tudo na nossa vida é preparo. Tudo na nossa vida a gente tem que estar atento nos sinais de Deus. Porque Deus já mostrava para mim que um dia eu iria ser famoso. Deus já mostrava para mim que um dia eu iria ter muito dinheiro. Mas eu era simplesmente uma criança e não sabia me preparar. É a mesma coisa quando eu olho para os meus amigos em Alphaville, que são herdeiros. De uma grande fortuna. E eu vejo que é muito perigoso. Quando essa fortuna passar para as mãos deles, eles não estão preparados. Tem muitos que estão se preparando sim. Mas a grande maioria não está preparado. E acaba arruinando tudo. Por isso que hoje, hoje olhando para o meu passado, hoje olhando para a minha família, hoje olhando para tudo que Deus entregou novamente na minha vida, hoje eu estou num tempo de preparo, de amadurecimento. mas nunca esquecendo do que eu fiz no passado. Porque a minha infância e minha adolescência foi entregue para vocês. Para vocês. Foi com muito amor, muito carinho, muita entrega que eu apresentei o Bom Dia em Companhia, que eu fiz diversos eventos, que eu fiz um monte de show, que eu já chorei em camarim, que eu já chorei no meu quarto, querendo ser simplesmente uma criança, um adolescente. Mas foi importante. Foi importante porque há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Eu tenho certeza que tudo que eu aprendi durante esses anos, lidando com crianças e adolescentes, eu vou conseguir aplicar na criação dos meus filhos. Tudo que eu aprendi precocemente sobre trabalho, eu vou conseguir colocar hoje com mais calma, no meu trabalho e evoluir cada vez mais. Mas de tudo isso, eu não tenho todas as minhas atitudes, todos os maus comportamentos, eu me envergonho, mas o que me conforta é que tudo foi através do amor. Sabe? Todas as pessoas que trabalharam comigo ou trabalham me conhecem e sabem o quanto o quanto eu me entrego para as outras pessoas e o quanto eu sou um ser humano que carrega o Espírito Santo. Um ser humano que tem as atitudes através do Espírito Santo, conduzidos por Ele. E quando eu leio aqui, o mais importante é o amor, que está na Bíblia, lá em 1 Coríntios 13. Essa é uma passagem muito forte e eu tenho certeza que serve para você também. Você que está passando por qualquer dificuldade, você que já fez muitas coisas boas e hoje está passando por um momento difícil, hoje você, assim como eu, porque eu estou recebendo muitas mensagens também de pessoas falando, nossa, mas você me enganou esse tempo todo, você era horrível, você, mano, eu era uma criança. Isso não é novidade para ninguém, porque quantos podcasts eu participei e eu falei que eu tive uma época rebelde, que eu tive problemas na minha cabeça, que eu não minto, mano, eu falo minha vida. Se você quiser saber mais coisas, eu falo, mano. É isso, é a realidade, mano. Mas o que me conforta e o que vai te confortar agora é saber que acima de tudo isso, acima de vídeos, acima de entrevistas, acima de... Tudo isso vai passar, mano. Tudo isso vai passar. Até esse sofrimento que você está vivendo vai passar. A única coisa que vai permanecer é o amor. É o amor. Essas não são minhas palavras. Está aqui, ó. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Presta atenção. A sua maneira não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Viu a verdade? A verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse é o verdadeiro amor. Um dia, presta atenção, um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão. Mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo, o dom da profecia revela apenas uma parte. Uma parte de tudo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando Deus voltar, ele é perfeito. O único perfeito é Deus. Então, não espere perfeição de mim, não espere que eu mude a sua vida, não espere nada disso. É Deus que é perfeito. se eu tive uma mudança na minha vida e hoje eu enxergo de uma forma diferente é porque Deus fez isso por mim. Eu sou simplesmente um instrumento te entregando essa palavra. Só isso. E te contando mais um testemunho. E essa parte é a mais importante. Porque hoje eu vejo muitas pessoas me criticando aí na internet. Muitas pessoas me apontando. Mas pessoas que têm 40 anos com sua família. ao invés de estar esse tempo entregando o amor pros seus filhos, estão entregando mágoa, inveja, coisas ruins através das redes sociais. Mas isso eu vejo que é uma atitude de de menino. De menino. Menino de 40 anos. E é o que eu mais vejo em todo lugar que eu passo. Pessoas de 40 anos tendo comportamento de pessoas de 12, 10. Como eu disse, a minha infância passou muito rápido. A minha adolescência passou muito rápido. Tudo foi muito precoce. O trabalho sempre foi muito intenso na minha família. A morte do meu pai fez eu evoluir um bilhão de vezes. Deus tem pressa sobre minha vida. Mas tem pressa também na sua vida. Ele quer que você entenda os verdadeiros valores. Entenda que assim como eu entendi que a minha infância, minha adolescência passou e eu não tinha como aproveitar hoje em ser um coroa gatinho nas baladas da vida querendo pegar as novinhas. já passou, mano. Não aproveitou no passado, sinto muito. Já foi. Já foi. A gente precisa agora ter maturidade em enxergar. Pô, eu sou um homem. Tenho um filho. Tenho uma esposa. Essa é a minha realidade. Isso é o que eu vivo. Eu tenho que me comportar como um homem. Entende? Ah, beleza. Você não estava falando do amor. O amor sim. O amor vai ficar. Só que a gente não pode esquecer que as nossas atitudes todos os dias vão demonstrar o amor que você sente pelas outras pessoas. Não é só. Não é sobre o que você fez somente. É o que você faz hoje. É como você se entrega hoje. E eu peço desculpas se um dia eu prejudiquei ou machuquei alguém. Você que está vendo esse vídeo, me desculpe. Me desculpe. eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. E vou continuar sendo um pobre pecador. Mas vou continuar trabalhando. Vou continuar aprendendo. Vou continuar pedindo perdão todos os dias para Deus para evoluir cada vez mais. Porque a Bíblia diz quando eu era criança eu falava, pensava e raciocinava como criança. mas quando me tornei homem deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Hoje está tudo muito confuso mas logo logo você verá tudo face a face aqui. está aqui ó gente tudo que eu que eu sei agora é parcial e incompleto mas conhecerei tudo plenamente assim como Deus já me conhece plenamente e eu agradeço a Deus demais porque hoje eu estava tendo uma conversa com o pastor e com a mulher dele e a Camila minha esposa e eu falei hoje eu tenho muito medo muito medo de ganhar grande fortuna de ter poder porque eu sei que essas coisas mexem muito com a cabeça do ser humano mas eu peço para Deus Senhor faz com que as coisas aconteçam mas a tua presença permaneça no meu interior lembre-se quando eu era menino eu fazia coisas